Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de concursos públicos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito principalmente da prova discursiva do concurso da Secretaria Municipal de Educação de Belém, que está com inscrições reabertas, inclusive. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos. Isso é muito importante para fortalecer o projeto e lógico, pessoal, me motiva sempre a estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. Então galera, como já dito aqui no início do vídeo, o meu objetivo nesse vídeo de hoje é falar com vocês especificamente sobre a prova discursiva da CEMEC, que ocorrerá no mês de dezembro, juntamente com a prova objetiva, concurso esse que está sendo organizado pela banca AOCP. Certo, galera? Então gente, no vídeo de hoje, o principal objetivo é esclarecer todas as dúvidas referentes aí à prova discursiva, tudo bem? Então galera, olha só, eu estou com o edital aberto aqui, especificamente no tópico 12, né, que fala justamente aí sobre essa questão da prova discursiva que vai ser a redação que nós teremos que fazer aí nesse concurso público, tá bom? Então aqui está dizendo o seguinte, olha, tópico 12.1 A prova discursiva será realizada para todos os cargos, juntamente à prova objetiva. Aí aqui está dizendo mais uma outra informação importante, olha, somente será corrigida a prova discursiva do candidato que obtiver a pontuação estabelecida nos sub-itens 9.4.1 e 9.4.2 e que estiver classificada até o limite disposto na tabela 12.1 além de não ser eliminada por outros critérios estabelecidos no edital. Daqui a pouco eu vou olhar para vocês qual é esse limite que está descrito nessa tabela 12.1, tá gente? Então nem todo mundo, pessoal, vai ter sua redação corrigida, né? Para ter a sua redação corrigida você precisa obter uma pontuação que está estabelecida nesses dois tópicos aqui que eu vou só subir aqui para a gente dar uma olhada, né? É para tirar todas as dúvidas mesmo aqui de vocês. São os tópicos 9.4.1 e 9.4.2, né? Então aqui olha só, gente, o tópico 9.4.1 ele fala o seguinte E o candidato ele deve obter no mínimo 50% da pontuação máxima possível para os cadernos de conhecimento gerais que engloba os cadernos de língua portuguesa quando houver, né? Ou seja, para todos os cargos exceto para o cargo de professor de língua portuguesa atualidades também quando houver legislação e noções de informática, tá pessoal? Então, por exemplo aqui, olha, tá? Para todos os cargos exceto de língua portuguesa Serão 10 questões de português, 10 de legislação e 10 de informática, tá? Esses aqui são os conhecimentos gerais, tá pessoal? Então basicamente, galera, são 25 questões, né? São 25 questões de língua portuguesa, legislação e noções de informática, tá? Então você precisa acertar pelo menos 50% aí 50% desse total aí de 25 pontos, né galera? Que é o que está dizendo aqui, olha Língua portuguesa, legislação e noções de informática, tá? Então precisa acertar pelo menos ali, pessoal, é... Precisa acertar 13 questões no mínimo, né? Mais ou menos isso daí, né? São 25 questões aqui para todos os cargos exceto para a língua portuguesa Então, na verdade, aqui são 30, 40, são 75 pontos, tá? Então você precisa acertar pelo menos a metade aí Desses 75 pontos que valerão aí para essas três disciplinas, beleza? E o tópico 9.4.2 diz o seguinte Que o candidato também deve acertar no mínimo a metade, né? 50% da pontuação máxima possível para o caderno de conhecimentos específicos Então vou voltar de novo aqui, olha Para todos os cargos exceto o de língua portuguesa Serão 25 questões de conhecimentos específicos, tá? Então se você vai fazer para ciências, por exemplo Serão 25 questões de ciências E dessas 25 questões Cada questão valerá 5 pontos, pessoal Então no total, 125 pontos, tá? Então você precisa acertar pelo menos a metade aí 50%, né? Desses 125 pontos Para que você possa ter aí a sua redação corrigida, tá bom? Para a língua portuguesa já não vem Já não cai a língua portuguesa igual como aqui para os outros cargos, né? Por quê? Porque justamente são professores formados nessa área Então vem atualidades para o pessoal de língua portuguesa aí Então é 10 de atualidades 10 de legislação E 10 e 5 de informática Também 25 pontos E aí vocês de língua portuguesa também precisam acertar pelo menos 25% desse total de questões aqui Beleza? E os conhecimentos específicos são justamente os conhecimentos na área de língua portuguesa Também 125 pontos no total, né? Vocês precisam acertar pelo menos a metade aí para terem sua redação corrigida Não apenas isso, tá pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que tem uma tabela aí E não é todo mundo que acertar essa pontuação que vai ter sua redação corrigida, tá gente? Vai ter uma tabela que diz a quantidade de candidatos que terão a prova discursiva corrigida Beleza? Então vamos lá, gente É justamente essa tabela aqui, olha A tabela 12.1 Que vai falar a quantidade, né? De candidatos que terão a sua redação corrigida, beleza? Por exemplo aqui, olha Para o cargo 401 Que é o pessoal aí que vai fazer para pedagogia aí na educação infantil, olha Então os primeiros 1.300 candidatos apenas, tá? De todos os que se inscreverem Apenas 1.300 terão a sua redação corrigida, tá? O pessoal de pedagogia que vai trabalhar nas séries iniciais do ensino fundamental e na EJA É apenas 930 Os primeiros 930 candidatos terão a sua redação corrigida, tá? O pessoal de língua portuguesa Tá? Você precisa estar pelo menos na posição de número 120, tá pessoal? Os que ficaram empatados Todos os que ficaram empatados na última posição Terão a sua redação corrigida também, tá? Pessoal de matemática aí, olha 190, né? Candidatos terão a sua redação corrigida História 50 candidatos Geografia 110 candidatos Então quanto maior o número de vagas Maior o número de candidatos que terão a sua redação corrigida Geografia 80 Tá? Não, perdão Geografia 110 Inglês 80 Pessoal das artes aí, olha 120, né? Pessoal das ciências também Que é onde eu me incluo 120, tá? Então, gente Para eu, por exemplo, né? Para eu ter a minha redação corrigida Eu preciso acertar pelo menos 50% na parte geral 50% na parte específica E ficar pelo menos aí, pessoal Na posição de número 120, tá? Para eu poder ter a chance de ter a minha redação corrigida, beleza? Pessoal de educação física Um pouco mais, né? 130 candidatos E o pessoal aí do técnico pedagógico, tá? Os 900 candidatos terão a sua redação corrigida, beleza? Um total aí de 4.050 candidatos Que terão, pessoal, a sua redação corrigida, beleza? E aqui, galera A gente já vai começar a falar um pouco mais aí Sobre essa prova discursiva, né? Sobre quais os critérios Quais os aspectos que serão abordados, né? Entre outros fatores que são de suma importância E que vocês saibam, beleza? Então, aqui no tópico 12.2 Vim falando o seguinte Olha, a prova discursiva Será composta por uma questão De conhecimentos específicos Conforme anexo 2 Que fala a respeito dos conteúdos programáticos Eu já vou dar uma olhada nesses anexos 2 Que fala especificamente Sobre os conteúdos programáticos, tá bom? Então, mas é uma questão relacionada A conhecimentos específicos, tá, pessoal? Então, tá relacionado ao seu cargo Aqui, olha A prova discursiva será avaliada Considerando esses aspectos presentes Na tabela 12.2 A gente já vai dar uma olhada Mas antes disso Vamos dar uma olhada aqui no anexo 2 Que fala sobre os conteúdos programáticos, tá bom? Então, pessoal, olha só Esse anexo 2 Ele vai estar aqui na No site da banca, né? Vou estar deixando esses links aí Para vocês acessarem Tá aqui, olha Ele foi publicado no dia 19 de fevereiro de 2020 Vou dar um zoom aqui Para que vocês possam perceber melhor aí no vídeo, tá? Principalmente você que está assistindo o celular Então, olha só, gente Tá aqui, olha Anexo 2 dos conteúdos programáticos Beleza? Foi lançado no dia 19 de fevereiro do ano passado Então, vou estar dando uma olhada agora com vocês no anexo 2 Está dizendo que a redação Vai ser sobre conhecimentos específicos Presentes no anexo 2, tá? Então, gente, olha só O anexo 2, ele fala dos conhecimentos comuns A todos os cargos, tá? Tanto para o pessoal de língua portuguesa Quanto para os outros cargos, beleza? Então, não vai ser sobre língua portuguesa, né? Para quem não é da área de língua portuguesa Como eu, que sou de ciências, por exemplo Tá? Então, minha redação não vai ser sobre esses conteúdos Não vai ser sobre o conteúdo de legislação, beleza? Não vai ser sobre o conteúdo de informática Porque isso aqui é conhecimento comum, tá bom? Então, olha só Aqui O pessoal de língua portuguesa também, gente A prova discursiva de vocês não vai ser sobre atualidades, tá? Não vai ser sobre legislação Não vai ser sobre noções de informática também, tá? Porque são conhecimentos comuns Então, no caso do pessoal de língua portuguesa A redação de vocês Vem justamente Sobre um conhecimento específico de vocês Que é língua portuguesa, beleza? Por exemplo, aqui o pessoal de pedagogia Olha só Então, a prova discursiva de vocês A redação Para quem vai fazer Para a educação infantil, galera Vem nesse Vem num desses tópicos aqui Beleza? Para vocês de pedagogia aí, tá bom? Então, estudem bastante esses tópicos Porque a prova discursiva Ela vem justamente Eles vão escolher um desses tópicos aí Para falar Para versar sobre Colocar um tema ali de redação Para você dissertar sobre, né? Então, aqui um desses tópicos, beleza? Então, estudem bastante Principalmente a parte específica, né, galera? Eu, particularmente, vou dar uma ênfase maior A essa questão da parte específica, tá? O pessoal aí que vai fazer para pedagogia Nas séries iniciais e EJA Então, é daqui que vai sair, galera O tema da sua prova discursiva, beleza? De um desses conhecimentos específicos aqui Pessoal de língua portuguesa aí, pessoal Olha só de onde é que vai sair a sua O tema da sua redação, beleza? Vai sair de um desses assuntos aqui Pessoal de matemática Também, galera Olha só Parâmetros curriculares nacionais, né? Ensino fundamental Temas transversais Tratamento da informação Conjuntos numéricos Funções reais Polinômios e equações, tá, pessoal? Então, o tema da redação de vocês De acordo com o edital, vai sair da parte específica, né? Pessoal de história também Vai sair daqui, olha Tá? O tema da redação Pessoal de geografia, a mesma coisa, tá, galera? Então, olha só Olha a quantidade de conteúdo, né, pessoal? 23 conteúdos aí Pessoal de geografia, beleza? Então, estudem bastante isso daí Que a redação Ela geralmente, né? É ponto decisivo Aí no concurso público, tá? Conhecimentos específicos aí, pessoal Olha só Isso aqui é pessoal de inglês, tá, galera? E aí vem o pessoal das artes, né? O pessoal das ciências Então, olha só Colegas de ciências aí Olha a quantidade de conteúdo, né? Que tem pra gente estudar aí Beleza? Então, a nossa prova discursiva Vai ser de um desses Diversos temas aí, né, pessoal? Inúmeros temas mesmo Tá bom? Mas quem quer passar em concurso público Não tem que ficar Se preocupando com quantidade de conteúdo, né? Tem que estudar Tem que meter a cara e estudar Todo dia, né, pessoal? Montar cronograma Estudar Beleza? Pessoal de educação física, tá bem? Tá aqui os conteúdos específicos Tá pra redação de vocês Vai sair daqui E o pessoal de técnico pedagógico também, né, galera? Tá aqui os conhecimentos específicos Olha, então O tema da redação de vocês Que vão fazer pra técnico pedagógico Também vai sair daqui Conhecimentos específicos Beleza, pessoal? Então agora a gente vai voltar aqui Já foi explicado Novamente eu vou ler aqui, ó A prova discursiva Será composta por uma questão De conhecimentos específicos Conforme anexo 2 Que é o anexo Dos conteúdos programáticos, né? Então teve até uma colega aí Que comentou no vídeo anterior Que eu fiz sobre o concurso, né? Sobre a reabertura das inscrições Pra esse concurso da CEMEC Ela ficou em dúvida Porque aqui fala Que será composto por uma questão, tá? Então o pessoal ficou em dúvida Se seria uma pergunta Não, galera Quando ele fala uma questão De conhecimentos específicos Ele vai pegar aqui no conteúdo, né? Aqui nos conhecimentos específicos Do seu cargo Ele vai pegar um assunto E vai jogar como tema de redação, né? Ele vai dar uma questão ali pra você E lá vai dizer Que ele quer que você faça a sua redação Sobre aquele tema, beleza? É basicamente isso, tá, pessoal? Agora vamos dar uma analisada aí, gente Na tabela 12.2 Que fala sobre Os aspectos que serão considerados Na prova discursiva, tá? Então olha só, gente Quais são os aspectos? O primeiro aspecto Atendimento ao tema proposto na questão Aí é o que vem dizendo Vem a descrição, né? A resposta elaborada Deve ser concernente ao tema proposto Pela questão discursiva E valerá 5 pontos, tá, galera? Então, pessoal Olha só, o que é que quer dizer Esse primeiro aspecto? Gente Esse primeiro aspecto Significa o quê? Que você não deve fugir do tema, pessoal, tá? Não deve fugir da questão ali Que vai ser proposta pela banca, tá? Então se a banca vai propor pra você Professor de ciências, né? Falar sobre o sistema reprodutor Você não pode falar sobre o sistema Escritor, né? Você não pode falar sobre o sistema circulatório Você não pode falar sobre Sobre biologia celular Você tem que se prender ao tema, né? Ao assunto que tá sendo pedido Beleza? Só do fato de você se prender ao tema De você não fugir do tema Você já vai ganhar 5 pontos Beleza? Só por isso Tá, galera? O aspecto 2 aqui, olha Conhecimento técnico-científico Sobre a matéria Beleza? Então o que é o conhecimento técnico-científico Sobre a matéria? É realmente você mostrar ali Na sua redação Na sua prova discursiva Que você tem domínio do assunto Que você conhece o assunto a fundo É você ir dissertando sobre Você vai escrevendo, tá? E aí Pelo fato de Quando você mostrar Que você realmente conhece De forma técnica o assunto Por exemplo Se eu for falar sobre Biologia celular Vou falar sobre Membrana plasmática Vou falar sobre os transportes Que ocorrem através da membrana plasmática Transporte passivo Transporte ativo Depois eu posso falar Sobre citoplasma As organelas Que são encontradas As principais funções Dessas organelas Por fim Eu finalizo a minha redação Falando sobre o núcleo celular Né, pessoal? Falando sobre a importância do núcleo Sobre o DNA Que fica localizado lá Beleza? Enfim, gente Isso é mostrar Um conhecimento técnico Sobre o assunto Você É... Você Olha só o que está escrito aqui O candidato deve apresentar Conhecimento teórico e prático Né, a respeito do assunto Ou tema abordado pela questão Demonstrando domínio técnico e científico Se você fizer isso de uma forma Bastante coerente Você vai ganhar uma pontuação De sete pontos aí, tá, gente? É... O tópico três aqui Olha, aspecto três Clareza de argumentação Senso crítico Em relação ao tema proposto na questão Descrição A argumentação apresentada pelo candidato Deve ser pertinente e clara Capaz de conversar O interlocutor A respeito do ponto de vista Defendido Além de demonstrar Senso crítico Em relação ao questionamento Abordado Pela questão discursiva Pessoal, então Esse tópico aqui Ele vale três pontos O tópico que vale menos pontos Basicamente Você que vai escrever Essa dissertação Você tem que defender O seu ponto de vista De acordo com o conhecimento técnico Referente à disciplina Beleza? Então isso aí vai valer três pontos E por fim, galera É se você utilizar De forma adequada A língua portuguesa, tá? Se você fizer Essa adequação Aí, beleza? Se você Pontuação, né? Os períodos Organizar os parágrafos Ponto seguida Ponto e vírgula Dois pontos Aspas Saber utilizar de forma Correta Coesão Coerência Então isso aqui Vale cinco pontos Beleza? Então a sua redação Vamos supor que você acerte Tire a nota máxima Você vai tirar Vinte pontos Na sua redação A nota máxima Então, gente Só pra quem não sabe Pessoal Eu fiz recentemente O concurso da polícia civil Aqui do estado do Pará E a banca organizadora Não foi a OCP Mas foi um instituto A OCP Que são bancas ali Que são basicamente Irmãs Gêmeas Inclusive a redação Lá na prova Da polícia civil Vieram esses mesmos Aspectos Tá, pessoal? E eu, graças a Deus Consegui Tirar a nota máxima Que foi um dez Né, pessoal? Isso fez com que eu subisse Várias posições Lá na classificação final Com a nota apenas Da prova objetiva Eu tirei seis vírgula oito Na prova objetiva Fiquei na posição De número quarenta e cinco Como eu tirei dez Na redação Eu subi diversas posições Tá, pessoal? Então eu fiquei na posição Mais ou menos de número trinta Tá, subi umas quinze posições Aí com a minha nota Da redação Primeiro saiu a nota Eu tirei nove E aí eu entrei com recurso Tá, galera? Eu mesmo fiz o meu recurso Inclusive eu vou fazer um vídeo Aqui no canal Falando sobre esse recurso Que eu fiz da polícia civil Eu pedi apenas meio ponto Fui agraciado com a pontuação máxima Né, então eu queria ficar com nove e meio Porque eu já ficaria dentro das vagas Mas aí a banca resolveu me dar A nota máxima, né? Porque eu acredito que o meu argumento Foi muito bom E aí eles me deram um dez Na redação, né? Acabei tirando dez Nota máxima da redação Do concurso da polícia civil Então, pessoal Essas dicas aí Que eu tô dando pra vocês É fundamental aí, galera Pra você tirar uma excelente nota, tá? Porque a redação realmente É ela que vai Dar a nota final Ali da classificação, beleza? Inclusive é o que eu venho falando Aqui abaixo da tabela Olha só A correção da prova discursiva Que é de caráter eliminatório E classificatório Será realizada por uma banca examinadora Conforme os aspectos mencionados Nessa tabela aqui Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Cuja pontuação máxima Será justamente Vinte pontos, né, galera? Então O candidato deverá obter Pelo menos cinquenta por cento Do total da pontuação prevista Pra prova discursiva Pra não ser eliminado Do concurso público Então, gente Na sua redação Você vai precisar tirar No mínimo dez pontos Pra você não ser eliminado Ou seja, metade, né? Porque a pontuação máxima é vinte Então se eu fosse dar um conselho Pra vocês, galera Estudem bastante Os conhecimentos específicos, tá? Pra que quando cair um assunto Você não fique Sem saber o que fazer Tá bom? Então estude bastante Os conhecimentos aí Da sua área Do cargo Que você pretende fazer Tá bom? Então só do fato De você não fugir do tema Você já vai ganhar cinco pontos Beleza? E aí se você tiver Um conhecimento técnico Você vai ganhar No máximo Sete pontos ali Tá bom? Isso aí o examinador Ele vai avaliar Se ele vai te dar Ele pode te dar De um até sete Tá, pessoal? A pontuação máxima é sete Beleza? Perdão De zero até sete, né? Porque se você não tiver Um domínio técnico Naturalmente Sua nota vai ser zero Tá bom? Então Mas se você tirar aqui Olha, cinco No primeiro aspecto E sete no segundo Você já vai ficar Com doze pontos Então você já vai Só aí, pessoal Você já tá dentro Do padrão, né? Que é tirar a nota mínima Aí, beleza? Tá bom? Mas o importante É você mostrar o senso crítico Também caçar Esses três pontos aqui E gente Língua portuguesa, né? Pessoal Concurseiro, galera Concurseiro Não tem que ter problema Com língua portuguesa Não, pessoal Então se você Tá estudando pra concurso público Se você tá se preparando Pra concurso público E você tem dificuldade Língua portuguesa É... Pontuação Coesão Coerência Concordância verbal Nominal Tá bom? Então, gente Trate de fazer um curso De língua portuguesa Online mesmo Pague um curso aí Numa dessas Dessas grandes empresas De concursos públicos Que tem no Brasil, né? E corra atrás do prejuízo, pessoal Concurseiro não pode ter problema Com língua portuguesa não Tá, gente? Porque realmente Senão você já vai sair atrás Aí dos seus Dos seus concorrentes Beleza? Então, cuide bastante aí Desse conhecimento relacionado A língua portuguesa Tá bom? E aí, galera Você tem grande chance De tirar aqui, né? Pelo menos um Uns 15 pontos, né? Pra cima, né, galera? Eu particularmente, pessoal Eu vou lutar, né? Pra eu tirar aqui Pelo menos uns 18 A 20 pontos, né? Eu não vou Pensar na nota mínima não Que é 10, tá, galera? A gente tem que pensar Sempre alto, né? É igual como Tem uma frase Que não sei se era De Isaac Newton, né? Mas é de um grande Cientista aí Da física Que ele fala Mire as estrelas Caso você não as alcance Pelo menos a lua Você alcançará Tá? Então, gente É... Pensem assim, né, gente? Sonhar alto Sonhar grande Sonhar pequeno Dá o mesmo trabalho Tá, gente? Então, vamos sonhar alto Né, pessoal? Nada de querer tirar Pontuações Mínimas Tá bom? É... E aqui vem falando Outras informações Sobre a redação Né, galera? Tá dizendo que a folha Da versão definitiva Será o único documento Válido para avaliação Da prova discursiva Né? Geralmente nas redações Eles dão ali o... O rascunho Pra vocês fazerem Sua redação E depois você vai Passar pra Versão definitiva Muito cuidado Com relação a isso também, tá? As folhas para o rascunho No caderno de questões São de preenchimento Facultativo E não valerão Para a finalidade De avaliação Da prova discursiva Isso é muito simples, né? O rascunho é apenas Pra você ir treinando Ali a sua redação, beleza? Mas não vai valer Ponto pra nada, tá? O que vai valer mesmo É a sua versão definitiva, tá, pessoal? Então muito cuidado Com isso no dia da prova Olha outra informação importante Sobre a prova discursiva O candidato de esporade No mínimo 15 linhas E no máximo 30 linhas Para elaborar A resposta da questão Da prova discursiva Sendo desconsiderado Para efeito de avaliação Qualquer fragmento de texto Que foi escrito Fora do local Apropriado Ou que ultrapassar A extensão de 30 linhas Permitida para a elaboração De seu texto Beleza? Então, galera Olha só Eu vou fazer um outro vídeo Eu vou mostrar a redação Que eu fiz No concurso da Polícia Civil Pra vocês, tá? Porque foi uma redação Que eu tirei nota máxima Eu tirei 10, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês Um exemplo, né? Já que as bancas Foi o Instituto OCP Que é uma banca gêmea Da OCP Beleza? Eu acho que vai ser Muito importante Pra que vocês possam ver Um modelo de redação Com nota máxima Então, deixem nos comentários Pessoal Se vocês querem ver Esse vídeo aí Eu mostrando a minha redação Que eu fiz Na prova do concurso Da Polícia Civil Pra vocês, tá bom? Deixem nos comentários Que dependendo do número De comentários Eu posso estar fazendo Esse outro vídeo Pra mostrar pra vocês Beleza? Dando dicas preciosas De como tirar uma nota Uma pontuação De como organizar, né? Pelo menos a sua redação Ali no texto Então, se você fizer Menos de 15 linhas Pessoal Você não vai ter Sua redação corrigida Beleza? E no máximo 30 linhas Então, tem que ser No mínimo 15 E no máximo 30 Só não se esqueçam De ler o edital Tá, gente? O primeiro passo Pra um candidato Ser aprovado Num concurso público É ele conhecer o edital A fundo, tá? Tem que ler mesmo, pessoal Não tem que ter preguiça, tá? A prova discursiva Deverá ser feita À mão Pelo próprio candidato Em letra legível Com caneta esferográfica Transparente De tinta azul Ou preta Outra informação importante Tá, galera? Levem pra prova de vocês O que é que eu recomendo? Não leva uma caneta azul E uma preta, pessoal Vocês tem que usar, né? O raciocínio lógico Tá, pessoal? Ou você vai ter que escolher Eu particularmente Prefiro fazer de caneta preta Tá, galera? Então eu vou levar Duas, três canetas Eu vou levar no mínimo Três canetas pretas Pra prova É o que eu sempre faço, tá? Leva três canetas Ou mais, tá, pessoal? Vai que dê problema ali, né? Numa ou duas canetas Não tem candidato Tem concurseiro Que eu digo que ali é Ali, pessoal Já ultrapassa os limites da fé O cara vai com uma caneta E às vezes tá lá embaixo Olha Já só tem um pouquinho de tinta O cara vai pra fazer A prova dele, né? Às vezes acaba a tinta da caneta Só na prova objetiva Só fazendo questões ali Na prova objetiva, tá? Então, pessoal Vamos levar pelo menos Três canetas aí Seja azul ou preta, tá? Mas Bastante cuidado Não leva caneta de uma cor Ou de outra, não, tá, gente? Leva só de uma cor Que já é o suficiente Beleza? O que mais? O que mais é que vem falando aqui? A omissão de dados Que forem legalmente exigidos Ou necessários Para a correta solução das questões Acarretarão em descontos Na pontuação atribuída ao candidato Então, pessoal Às vezes não, né? Lá na sua prova Na sua versão De prova discursiva definitiva Tá lá pra você De colocar o seu nome Então escreva o seu nome Por extenso lá, pessoal Às vezes o candidato Esquece de colocar, né? Tem que ter bastante atenção aí, pessoal No dia da prova Tá bom? O candidato Não poderá manusear E consultar nenhum tipo de material Isso aqui é óbvio, né, galera? O candidato terá sua prova discursiva Avaliada com nota zero Olha só, gente Você vai tirar zero Na sua redação Em caso de Não atender ao tema proposto É o conteúdo avaliado Então só do fato De você fugir do tema Você já vai ficar com zero Na redação Já vai ter eliminado do concurso Tá? Então estudem Os conhecimentos específicos Beleza? É o que vocês devem dar mais ênfase Manuscrever em letra ilegível Ou grafar por outro meio Que não determinado neste edital O cara pega e vai fazer a redação dele De lápis, por exemplo Tá eliminado, né? Ou então coloca uma letra Que nem pai de santo Vai conseguir entender, beleza? Então tá eliminado também Letra C Apresentar acentuada desestruturação Na organização textual Ou atentar contra o pudor, né? O cara faz uma redação Toda torta ali, pessoal Totalmente sem nexo Enfim Vai pegar zero na redação Ou o cara vai lá E atenta contra o pudor, né? Faz uma imagem pornográfica Ali na redação Alguma coisa Palavras de baixo calão Tá, galera? Então também vai pegar zero na redação Vai pegar o seu banquinho, né? E sair de fininho, beleza? Tópico D Redigir seu texto a lápis Ou em tinta Ou a tinta em cor diferente Da azul ou preta, né, galera? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Nem leva lápis pra prova Não tem necessidade, tá, gente? Então a caneta azul ou preta Não leva caneta rosa Caneta vermelha Que só vai te atrapalhar, beleza? Não apresentar as questões Redigidas na folha de versão definitiva Ou entregar em branco, né? Então o cara pega Faz o rascunho E aí acaba o tempo Ele já só entrega o rascunho E entrega em branco A folha da versão definitiva A folha da versão definitiva Da prova discursiva Zero, beleza? Entregar em branco Não entregar na versão definitiva É zero E por fim Apresentar a identificação Em local indevido De qualquer natureza Nome parcial Nome completo Outro nome Qualquer número Letras, sinais Desenhos ou códigos O candidato às vezes Pessoal Ele coloca o nome Lá no local Que tem que colocar E às vezes Lá no finalzinho Da redação dele Lá na conclusão Da redação Lá embaixo Ele coloca o nome dele Ali escrito Ou algum sinal Uma estrela Um coração Gente Não façam isso Que vocês vão ser eliminados Vai pegar zero, beleza? Coloca apenas o texto Da redação Os parágrafos Organizados, beleza? Então gente Tem que ter bastante cuidado Com isso daí Tá bom? Quanto aos resultados Da prova discursiva Caberá interposição De recursos Nos termos Do item 16 Texto e edital Tá? Então às vezes Você tira Por exemplo A prova discursiva Aqui vai valer 20 pontos Vamos supor Que você tire 19 Você pode entrar Com um recurso Aí galera Pra tentar conseguir A nota máxima Que é a nota 20 Foi o que eu fiz Por exemplo No concurso Da polícia civil Eu tirei Eu estava em 45º Apenas com a nota Da prova objetiva Aí veio a nota Da prova discursiva Eu tirei 9 Foi uma nota alta Pessoal Mas teve muitos candidatos Que tiraram 10 E esses candidatos Que tiraram 10 Por um ponto De diferença Eles me ultrapassaram E eu acabei Caindo pra fora Do número de vagas Beleza? São 61 vagas No concurso Da polícia civil Eu fiquei na posição De número 72 Tá galera Então eu caí Eu caí 11 vagas Quer dizer 11 não Eu caí de 45º Pra 72 Pessoal Então Quase 30 vagas Quase 30 posições Eu acabei caindo Por não tirar nota máxima Na redação Aí o que eu fiz Entrei com recurso Coloquei argumentos fortes Pra aumentar minha nota Ali pra 9,5 Porque se eu ficasse com 9,5 Eu já voltava Pra dentro das vagas Mas aí o meu argumento Foi tão bom Que a banca Acabou me dando 10 E aí eu subi Bastante Eu fiquei De 72 Que eu tava com 9 pontos Da posição de 72 Eu subi Pra posição De número 32 Se eu não me engano Então eu subi 40 posições Pessoal Só pra vocês terem ideia Da importância De um ponto Na prova discursiva Beleza? Então galera Era isso que eu tinha Pra trazer no vídeo De hoje pra vocês Pra vocês que vão fazer Esse concurso da CEMEC De Belém O vídeo aí tá com meia hora Não tem problema Pessoal É isso mesmo Tá bom? Informações extremamente valiosas Pra vocês aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça outro vídeo Mostrando a minha redação Aqui que eu fiz Na prova da Polícia Civil E dando dicas aí Importantes pra vocês Sobre a prova discursiva Aí do próximo concurso Da CEMEC Belém Que vai ser em dezembro Né pessoal? Eu vou fazer essa prova aí também Se der tudo certo Tá? Dia 5 de dezembro Salvo engano Beleza? Então compartilha o vídeo Do canal com seus amigos Se inscreva no canal Pra ajudar pessoal Eu percebi aí Nas estatísticas do canal Que a grande maioria Do pessoal que assiste os vídeos É quem infelizmente Ainda não é inscrito Tá gente? Então pessoal Não custa nada pra você Clica aí no botão de inscrição Ative o sininho Deixe seu like Deixe seu like aí Pra fortalecer o projeto E nos vemos no próximo vídeo Abraços E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo